O objetivo Vision R15 Ryzen 7 5700U Aqui no canal nós já temos uma live fazendo unboxing, conhecendo e também testando esse notebook E hoje trago o vídeo mais esperado por vocês, já que vamos fazer o upgrade e também testar esse modelinho aqui em jogos Como vocês devem saber, o Vision R15 é o notebook barato mais hypado do momento E ó, já adianto pra vocês que esse vídeo aqui não é patrocinado, não recebi esse notebook E pelo contrário, comprei ele do meu bolso porque muitas pessoas pediram em específico essa versão com o Ryzen 7 5700U Lá no vídeo de opinião sobre esses modelos Então mano, já vou aproveitar aí de cara e pedir o seu like caso você goste do conteúdo E te garanto que esse será um dos vídeos mais completos do Vision R15 Ryzen 7 5700U de todo o YouTube, tá? Se explicar tudo isso, bora pro vídeo Pessoal, começando aqui então com a parte do upgrade, eu gravei um mini tutorial aqui de como abrir e instalar corretamente a memória RAM aqui no seu notebook E aí sim, depois vamos para os testes em jogos, tá? Então vou deixar aqui no vídeo uma marcação certinha com todos os minutinhos do que a gente está falando, os temas e tudo mais Os capítulos, melhor dizendo, que eu acredito que esse vídeo aqui vai ficar um pouco longo Pessoal, para abrir esse notebook não é muito difícil, tá? Eu vou usar aqui a minha chave elétrica da Xiaomi, desse kit que eu tenho Vou deixar o link aí na descrição para quem quiser conferir também Mas mano, você não precisa disso, só estou usando porque é mais prático Você consegue desmontar ele também com uma chave Philips, daquelas mais finas, tradicionais, sem nenhum problema Outra coisa que você vai precisar é de um cartão de crédito usado, né? Que você não usa mais, que pode danificar e tal Ou uma palheta de violão, porque a gente também vai precisar de algo que não arranhe o notebook Para fazer esse movimento aqui e soltar ali todas as chavinhas da chapa traseira Ah, e galera, detalhe, tá? Coloque seu notebook em cima de alguma superfície que não vá arranhar a tampa Isso porque se você colocar em algum lugar de madeira ou em algum lugar, sei lá, meio áspero Pode acontecer de arranhar, porque esse notebook é feito em plástico Então coloca ali em cima da cama, bota um travesseiro Eu vou estar usando aqui um mousepad que também é uma boa opção E para começar, a gente vai retirando ali cada parafuso, tá gente? Lembrando, recomendo deixá-los na posição correta Então tirou um que estava no centro, coloca ele no centro Tirou um que estava ali mais para a direita, coloca ele mais para a direita Justamente para você não se confundir na hora de montar novamente Depois você terminar de fazer o up, tranquilo? Depois de tirar todos eles, vamos procurar uma frestazinha Só para fazer uma alavanca mesmo E justamente ir destravando a tampa do note E ó, caso você use uma chave de metal para começar esse processo, né? Assim como eu fiz aí no vídeo Toma bastante cuidado para não arranhar o seu note E depois é só ir passando o cartão e fazendo esse movimento Que eu estou mostrando aí no vídeo Vai com paciência, que realmente é bem tranquilo Retirando a tampa aqui então, galera Nós já temos acesso aos componentes internos do notebook Como vocês podem ver, aqui então a gente tem nosso SSD no VME Uma memória RAM instalada e o outro slot vazio Que inclusive a gente vai usar para fazer o upgrade Isso é um ponto muito positivo Porque esse notebook não possui memória RAM soldada Como vocês podem ver, vem uma memória instalada Mas a gente pode retirar ela quando quiser É bem tranquilo de fazer o upgrade E eu vou mostrar isso aqui no processo também Vamos lá Apaziada, agora que a gente já localizou tudo, tá? Eu recomendo desligar o cabo da bateria Para evitar qualquer risco de curto Lembrando que é bem fácil, tá? Eu usei aqui a ponta da unha mesmo Fui fazendo ele dançar ali aos pouquinhos No final, deu tudo certo Saiu sem grandes problemas Eu gosto sempre de retirar o cabo da bateria Justamente para evitar que a gente feche Algum curto interno, né? Ali na placa-mãe Apesar que eu acredito que é bem difícil de acontecer Mas é aquilo Não vamos brincar com a sorte A gente nunca sabe quando que a gente está num dia de sorte Quando que a maré pode estar ao contrário Então sempre recomendo tirar E agora a gente já pode estar mexendo nas memórias, tá gente? Eu vou estar usando aqui as memórias da marca Puskill Que são memórias já conhecidas aqui no canal Eu já usei em vários outros notebooks Quando eu fui fazer o upgrade Como o Azivobook com Ryzen 7 4800H Usei também no vídeo do Dell Inspiron 3000 Com Ryzen 5 5500U E até no Samsung Galaxy Book 2 com Core i5 Sempre funcionou tudo tranquilo Não tive nenhum problema Então aqui no Vision R15 também vamos usar Essas memórias da marca Puskill E ó, eu vou colocar um total de 32 GB nesse notebook 16 GB de memória RAM ali em cada slot Já vai ter um desempenho ali muito bacana Ele suporta até 64 GB Segundo a própria Positivo Mas aí, 32 já está mais tranquilo Para um notebook dessa categoria Lembrando que como eu falei para vocês Já usei ela em vários outros notebooks Tem tudo registrado aqui em vídeo no canal Todas as vezes funcionou tranquilo Então se você tiver interesse Vai ter link das memórias da marca Puskill Aí na descrição E galera, para instalar essas memórias É bem tranquilo, tá? Lembrando Comprem a versão de 3200 MHz Porque assim, vai funcionar perfeitamente nesse notebook, tá? Semana passada circularam aí alguns rumores no YouTube Que, sei lá, se você colocasse Dois pênis de memória RAM a 3200 MHz Aqui no Vision R15 Ele iria limitar a frequência dessas memórias A 2666 MHz O que seria muito ruim Já que aqui a gente está usando um grafo integrado Que vai precisar dessa velocidade mais rápida de memória RAM Para alocar como VRAM Já que a gente não tem os chips físicos ali De memória de vídeo Como é em uma placa de vídeo dedicada Então essa queda ali de 3200 MHz Para 2666 MHz Cara, seria bastante prejudicial Porém, podem ficar tranquilos Porque isso não ocorre, tá? O que que aconteceu? O Miguel do MW Informática Inclusive, um salve para ele Caso ele esteja assistindo esse vídeo Ele passou por esse problema Inclusive, foi através de lá Que esse rumor começou a circular na internet Porém, o que que acontece? As memórias antes que ele usou Lá naquele vídeo Elas não eram memórias com 3200 MHz De frequência nativa, tá? Eram memórias com 2666 Mas que possuíam ali Um perfil XMP Que ao instalar em um notebook gamer Seria reconhecido E rodaria na frequência de 3200 MHz Sem nenhum problema Porém, como aqui a gente não está falando De notebook gamer Esse carinha não consegue identificar Esse perfil de memória E fará uma leitura Com base na velocidade padrão De 2666 MHz Inclusive, um próprio inscrito do Miguel Comentou isso Ele fixou e concordou Então, fiquem tranquilos Que é só comprar uma memória Com 3200 MHz de frequência nativo Que vai funcionar tranquilamente Porém, agora voltando de fato Para a parte prática do upgrade Pessoal, é bem tranquilo Você vai perceber Que o slot possui um dentinho E sua memória possui uma frestazinha Então, não dá para instalar errado É só colocar a memória na posição Em que combine com o relevo do slot Empurrar até que os contatos dourados Foram encobertos, tá? E depois abaixar a memória Como eu estou fazendo aí no take Que você vai escutar um clique E ó, como eu estou instalando 32 GB de memória RAM Esse paint de 8 GB Que veio no meu, né? Eu comprei a versão Com Ryzen 7 5700U E 8 GB de memória RAM Cara, esse paint nativo aqui Vai ter que sair Então, vai ser até bacana Para eu mostrar também Para vocês como que a gente remove Uma memória RAM de notebook Para caso você tenha que fazer Esse processo aí na sua casa também Vamos lá Para retirar, galera Também é bem tranquilo Basta você afastar ao mesmo tempo Os dois contatos ali do slot Que ela vai se levantar Daí é só instalar a nova memória Assim como eu ensinei anteriormente E pronto 32 GB já instalados Galera, um detalhe sobre essas memórias É que elas sempre aparecem Por um preço muito abaixo do mercado Lá no nosso grupo de ofertas Para vocês terem uma ideia Semana passada Um paint 16 GB Desse que eu mostrei para vocês Estava saindo por 96 reais Já com os impostos todos inclusos Tudo certinho Na loja oficial da Puskill Enquanto aqui no Brasil Cara, quando a gente fala De memória RAM DDR4 Para notebook Com uma frequência dessa De 3200 MHz O preço sempre acaba passando De 200 reais E ó Nesse grupo A gente sempre posta As melhores promoções da internet Então mouse, teclado Notebook Monitor, placa de vídeo Peça de PC Tudo que está com preço bom E é vendido por uma loja confiável A gente manda por lá E só para vocês terem uma noção Só no Telegram A gente já tem mais de 90 mil pessoas Tá? Lembrando Vocês podem entrar tanto pelo WhatsApp Como pelo Telegram Eu prefiro o Telegram Porque lá você consegue tirar dúvidas Mandar mensagem Eu estou sempre lá Respondendo o pessoal Também dá para você Comentar nos preços de promoção É uma interação bem legal Mas se você quiser só receber as ofertas Também pode entrar lá no WhatsApp Tá? Colocar na ponta do lápis Cara, só nessas memórias Você economiza fácil Uns 200 reais Porque eu estou falando Das memórias RAM Que são produtos mais baratos Imagina produtos mais caros Como por exemplo Um notebook desse aqui Cara, se eu economizar fácil Uns 400 a 500 reais Em uma boa promoção Só a gente estar lá acompanhando o grupo Mas enfim Eu vou deixar o link Para quem tiver interesse Aí na descrição E pode ficar tranquilo Porque o grupo é de graça Tanto no WhatsApp Como no Telegram É só entrar lá E acompanhar as ofertas Até aparecer algo Que realmente interessa Beleza? E galera Continuando aqui então O up do notebook Tá? Antes de fechar a tampa Não esquece de reconectar a bateria Porque também é super importante Depois é só você colocar A tampa de novo E ir pressionando até travar Como eu estou fazendo aí no take E depois colocar os parafusos Que você já separou anteriormente O JP Beleza, bacana Seu tutorial Mas e aí, cara Em termos de desempenho Como que esse notebook Está saindo em jogos? É exatamente o que eu vou te mostrar agora Vamos lá Galera Começando aqui então Já no Valorant Tá? Estou aqui com o jogo em Full HD E o gráfico está aqui No mínimo No baixo Preset competitivo E olha a média de FPS Que a gente já está pegando por aqui Quase 150 FPS Eita Estou atirando aqui em mim Não sei de onde está vindo Confesso para vocês Que o desempenho Está me surpreendendo 5700U Eu não esperava Que ele iria entregar Tudo isso Mesmo aqui no Valorant Que é sim Um jogo mais leve Mas olha só Em termos de temperatura Ele está na casa Dos 83 graus Que para notebook É uma temperatura bacana Notebook Tende a esquentar mais Por ser um hardware Mais completo Como eu já expliquei aqui Em outros vídeos O TDP dele Está ali nos 15 watts Está cravado em 15 watts Agora Nesse momento A gente dá uma analisada No clock do processador Dá para perceber Que ele está ali Por volta dos 3.2 GHz Tá? Então não está atingindo O clock máximo Que ele poderia chegar Mas mesmo assim Cara Por ser um processador Voltado para eficiência energética O final Indica isso Mano O desempenho aqui Realmente está bem interessante Tá? O uso de memória RAM A gente fez o upgrade Está ali na casa Dos 12 GB A VRAM Aqui no MSI Afterbanner Mostra que está aqui 480 MB Mas não se enganem Tá? Porque no uso prático Cara Está passando fácil Fácil Isso aqui Expliquei em outros vídeos Aqui no canal E talvez até explique Ainda nesse novamente Se o vídeo não ficar muito longo Como funciona Esse gerenciamento De VRAM Aqui com gráfico integrado Mas é isso pessoal Realmente em termos De desempenho Me surpreendeu Estão finalizando a gameplay Aqui com uma média De 124 FPS Valorante então Cara Com upgrade aqui De memória RAM Realmente você vai conseguir Jogar de boa Outro game Que a gente vai testar Aqui será O God of War Tá? Vou mostrar para vocês Aqui como que está A configuração gráfica E olha só Vocês vão ver Que eu coloquei O gráfico bem no baixo Tá gente? A gente está aqui então Na resolução 720p Com o FSR Em ultra desempenho Porque eu realmente Estou bem com o pé atrás Ele vai conseguir rodar Ou não Tá? Já adianto para vocês Que na nossa live Testando só com 8 GB De memória RAM Ficou injogável Vou deixar um trecho rápido Passando aí para vocês Enquanto eu estou falando Sobre isso Só para vocês terem uma noção Do ganho prático Que a gente terá Indo de 8 para 32 GB Mas teria também Um considerável ganho Saindo de 8 para 16 Tá? E pessoal Em termos de gráfico Eu estou aqui com gráfico No mínimo também Como vocês podem ver Tá? Gente Vamos lá então Começar o nosso teste Aqui E cara Eu vou falar para vocês Que só de eu estar conseguindo Mexer aqui com o personagem Já está me surpreendendo Tá? Antes que os haters Venham falar Gente Eu não recomendo Esse notebook Como um notebook gamer Tá? É muito óbvio Quando você dá uma olhada Nas configurações dele Ele sequer tem Uma placa de vídeo dedicada O intuito desses vídeos Que eu faço Testando jogos É justamente Para sanar A dúvida do pessoal Que assiste o meu canal E que já pretende Comprar esse notebook Para trabalhar Para estudar Para fazer alguma coisinha ali E no tempo livre Sabendo das limitações Do aparelho Vai querer rodar um jogo E quer ver Como que os jogos Se comportam Tá? Então não confundam As coisas Por favor Porque eu sempre Tenho que explicar Isso aqui no vídeo Cara, você consegue sim Dar uma brincada Aqui no God of War Com esse notebook Deixa eu dar uma olhada Aqui Vamos tentar Vamos tentar sonhar um pouco Vim aqui em configurações Colocar em exibição E vou colocar o FSR Aqui embaixo Tá vendo? Tá em ultra desempenho Vamos colocar aqui Em equilibrado Já vai dar uma melhorada Nos gráficos E vamos ver se a gente consegue Pelo menos Ficar ali próximo Dos 34 Cara, se ficar Vai ser muito massa Ó, fiz as modificações Ali no FSR Deixei com o equilibrado Tá? E gente Essa parte aqui Vocês também tem que entender Que é uma parte bem pesada Tá? Então tá acontecendo aqui Várias coisas ao mesmo tempo Tem um gigante Na tela aqui Partícula de um lado Do outro Muita coisa ao mesmo tempo E mesmo assim Cara, a média Tá em 29 FPS Claro, já dá pra sentir Aqui que ficou mais instável Tá? Então, você vai ter stuttering Não tô querendo vender sonho Aqui pra ninguém Mas assim De novo Não dá pra dizer Que você não vai conseguir Jogar aqui o God of War Nesse notebook E eu confesso Que fiquei surpreso Tá? Positive Vision R15 God of War Você consegue brincar Sim Com todas essas ponderações Que eu deixei claro aí Ao longo do teste Beleza? Bora pro nosso próximo game Bom, outro game Que a gente vai testar Aqui então No Positive Vision R15 Será o CS2 Tá? Coloquei o jogo aqui Na resolução HD Como vocês podem dar Uma olhada E o gráfico Eu deixei no mínimo Pra gente também Seguir aquela lógica Lá do preset competitivo Vou entrar em uma partida Aqui de mata-mata Mais uma vez Quando eu estiver lá dentro Já volto com vocês Vamos lá Iniciada agora Tá galera? Como vocês podem dar Uma olhada Na verdade já começou Faz ali uns dois minutinhos Mas a minha câmera descarregou Então vamos retomar A gravação aqui E dá pra ver Que a jogabilidade O game aqui em si Tá bem pré-nético Como vocês podem ver Estamos ali com uma média Na casa dos 66 FPS Tá? Desempenho passando Acima dos 60 FPS Eu já considero jogável Sim Pra um game competitivo Vamos ver como Isso aí vai se desenhar Ao longo da partida E olha só Vocês repararem O clock aqui no CS Tá ali variando bastante Então ora ele chega ali Na casa dos 2 GHz Às vezes bate 3 GHz Então comparado Com os outros games Tá dando pra ver Que tá tendo essa certa Variação Que pelo menos Eu ainda não havia notado Beleza? Temperatura diminuiu Um pouco também Bem provável Que até por causa Do clock né Que tá operando Em uma frequência Mais baixa E o desempenho Cara não dá pra dizer Que tá injogável também Você consegue jogar Aqui o CS2 Apesar que eu sou bem ruim Mas dá pra brincar Sem grandes problemas Temos aqui com essa média Na casa do 65 FPS Que tá aparecendo aqui Pra gente agora Deixa eu vir aqui Nas configurações E vou ativar Um FSR aqui galera E deixar no modo equilibrado Tá? Vamos ver como que vai ficar O desempenho Se vai ficar a mesma coisa Se a gente vai ganhar Performance ou não Com o FSR ativo Aparentemente aumentou sim Um pouquinho né Mas nada demais Cara talvez isso aí Esteja até dentro Da margem de erro Da comparação Beleza? Então gente CS2 também é um game Que você vai conseguir Brincar Aqui no Vision R15 Com Ryzen 7 5700U Mas é brincar E ficar por isso aí mesmo Tá gente? Enfim Você não vai conseguir Disputar um campeonato De PS Jogando de forma profissional Com um notebook Entra lá naquilo Que eu falei Do God of War Já tem um notebook Quero saber Como que vai rodar Brincar ali uma vez ou outra Esse vai ser O desempenho Que você vai ter E seguindo o critério Aqui do canal Passou de 60 FPS De média Em games competitivos A gente considera jogável Sim Pra terminar bem Terminei bem Vou parar a gameplay por aqui Bora pro próximo teste Vamos lá Pessoal Outro jogo que eu vou testar Aqui pra vocês Será o Forza Horizon 5 Olha só Vou mostrar pra vocês Também como que tá A configuração gráfica Antes da gente de fato testar Coloquei o jogo Em Full HD Com o gráfico todo No baixo Beleza? E aqui na parte de vídeo Eu deixei ainda Em 1080p Ou seja Full HD Mas Ativei aqui O FSR Mostrar E deixei ele Aqui no equilibrado Beleza? Então vamos dar uma olhada aqui Vou caçar alguma corrida E na hora que eu encontrar Já volto com vocês Pra gente ver Como que tá o desempenho Pessoal Começando aqui Nossa corrida Então no Forza Horizon 5 Vocês já podem reparar Ali na taxa de quadros Que tá por volta Dos 37 FPS Cara Tá jogável né Ainda não sofri com Stuttering Pelo menos Nesse início aqui De partida Mas detalhe Reparem no clock Do processador Eita Primeiro Stuttering Primeiro Stuttering Mais uma vez Ele tá operando Ali na casa Dos 1400 MHz Ou seja É um clock Muito baixo Tá gente Mesmo sendo um processador De 8 núcleos 1116 threads Pô A gente espera Que ele trabalhe Pelo menos Acima disso Né Então realmente Tá operando Com o clock Bem baixo E o consumo Dele tá ali Na casa Dos 14.7 watts De memória Errando Estamos usando Cerca de 15.6 GB Tá E olha Pra ser sincero Eu tô até que Me surpreendendo De forma positiva Né Porque não é um notebook Focado pra jogos E o Forza Horizon 5 Tá rodando bem aqui Cara A média agora Tá em 39 FPS Né Vim aqui em Configurações Ó Na parte de vídeo Vou deixar aqui O FSR No modo Desempenho Vamos ver se a gente Vai ter algum aumento Alguma melhora Aqui na taxa de quadros Na estabilidade E mano Já deu pra ver Que o game Ficou muito mais Estável É bom a gente jogar Também essa parte Aqui agora Que é uma parte Mais pesada Tem várias casas Muita coisa Pro nosso gráfico integrado Conseguir desenhar E o processador Também renderizar Todas essas informações E ainda assim A média segue Na casa dos 40 FPS Mais um stuttering Então puderam perceber Que stutters Vão acontecer Né Durante a partida Mas o que eu posso dizer É pra um notebook Que não é gamer Pra quem já tem um notebook Eu penso em comprar ali Pra jogar um Forza Horizon 5 Nas horas vagas Esse daqui vai ser O desempenho Que você terá Beleza Bora pro próximo teste Galera Voltei aqui no Forza Horizon 5 Antes da gente ir pro próximo jogo Porque eu confesso Que me incomodei Com esse clock De 1400 MHz Mas acho que eu entendi O porquê que tá acontecendo isso Tá gente Eu comecei uma partida Aqui no Forza Horizon 5 Havia reiniciado o notebook E o clock Cara Tava chegando até Em frequências mais altas Chegou a bater 3.5 4 GHz Ficava oscilando Sim é verdade Mas atingir essas frequências Porém A temperatura chegou a bater 90 graus E quando atingiu Essa temperatura Automaticamente O clock começou a cair O que que acontece O sistema do notebook Ou até mesmo O próprio processador Percebe ali Que tá trabalhando Uma temperatura Muito alta E pra não causar Nenhum dano Esse tipo de coisa Ele reduz O clock do processador Pra automaticamente Também reduzir A temperatura Tanto é que vocês Podem olhar ali A temperatura agora Voltou pra casa Dos 83 graus Então a gente tem ali O processador Trabalhando na casa De 83 graus E o gráfico integrado Também Fica aí pra vocês Essa observação Referente ao clock Do processador Aqui no Forza Horizon 5 O provável motivo Do porquê Ele tá trabalhando Em uma frequência Tão baixa Dito isso Bora pro próximo teste Galera Outro jogo Que eu vou testar aqui Porque muita gente Sempre pede Nesses notebooks Mais de entrada Pra ver se roda Ou se não roda É o GTA 5 Tá gente Ó Vou mostrar aqui Pra vocês Na verdade A qualidade gráfica Que a gente Tá jogando E ó Vamos vir aqui Em configurações Gráficos Coloquei o jogo Em Full HD Tá Então a gente Tá aqui Em 1080p Com o gráfico Todo no normal Beleza Olha cara Tá bem jogável O game tá aqui Na casa Dos 68 fps O clock Tá um pouco Mais baixo A temperatura Tá ali por volta Dos 81 graus Então Tá uma temperatura Bacana Mas acredito Que esse clock Poderia estar Um pouco Mais alto Tá Ó Vamos ser sinceros Pra GTA 5 Que não é um game Competivo Essa performance Aqui Tá mais que suficiente Né Pelo menos Até o momento Entrei aqui Dentro desse carro Também pra gente Ver se vai rolar Algum tipo De instabilidade Já deu Eita rapaz Já deu pra ver Aqui que o game Tá um pouco Mais instável Né Quando tu entra Aqui no carro E começa a acelerar E acaba dando Uma pesada maior Aqui pro nosso hardware Tá Olha só Placa de vídeo Tá ali por volta Dos 83% De uso O nosso Ryzen 7 5700U Tá na casa Dos 39% De uso A média A média Ainda segue Em 65 FPS Então não dá pra dizer Que o jogo Tá injogável Mas ó Vou acelerar aqui Mais uma vez Pra vocês Pra ver se vocês Conseguem perceber Mas não dá pra dizer Que fica com a mesma Fluidez De quando a gente Só tá Caminhando ali Pela rua Vou acelerar Bastante aqui Ó O FPS Ainda assim Se mantém legal Mas Às vezes Dá pra sentir Uma instabilidade Maior Deixa eu atirar aqui Ó Vai explodir legal Agora Caímos ali pra 56 57 FPS Que foi o que aconteceu Também Lá no outro cenário Eu acho que aqui Vai dar uma explosão Maior ainda Ó Porque tem muito carro Deixa eu atirar Aqui agora Ó 65 62 600 59 É Galera Não dá pra reclamar GTA V aqui Com média de 69 FPS Full HD Com gráfico no mínimo Será esse o desempenho Que você vai ter Aqui com o positivo Vision R15 Galera Eu acho que dá pra falar Com o desempenho Do Vision R15 Me surpreendeu Cara Nessa versão aqui Com o Ryzen 7 5700U Confesso que eu não Tava esperando Esse desempenho Em um processador Com final U Que como eu já falei Pra vocês várias vezes Aqui no canal Significa que é um processador Voltado pra eficiência Energética Nem tanto pra alto Desempenho Como processadores Com final H Ele vai ter ali sim As suas limitações De performance Então não acho legal Recomendar esse modelo Aqui como um notebook Gamer Como se você conseguisse Rodar games mais pesados Porém caso você já Queira comprar esse note E tem interesse em jogar Alguma coisinha Ou outra ali Esse vai ser O desempenho Que você terá Nos games Que eu consegui testar Nesse vídeo Eu queria ter testado Mais jogos Mas o vídeo Já tá muito longo E se vocês tiverem Interesse em uma outra live Ou até mesmo Uma parte 2 Desse vídeo aqui Testando mais jogos Ainda É só comentar Aí a hashtag Parte 2 Que eu posso trazer Pra vocês Sem nenhum problema Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo Se tiver gostado Por favor Deixa o like Cara Pra você É rapidão Menos de 10 segundos Você já desce aí Deixa o like Se inscreve no canal Faz os dois Porque me ajuda demais A conseguir continuar Comprando os notes Pra trazer Esse tipo de review Imparcial Aqui no canal Beleza? Espero que vocês tenham gostado E ó Caso você não goste De notebook Eu não preciso De portabilidade Se liga nesse vídeo Aqui Onde eu montei Um PC Gamer De 2 mil reais Que vai entregar Mais desempenho Que esse note E pode te atender Caso você não precise Dessa mobilidade Espero que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui E valeu!